Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Eu sou a Amy Lavargo e estou de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal. Gente, tem uma meia hora que eu tô tentando começar esse vídeo aqui, juro, uma meia hora, se não mais. Mas toda hora que eu vou começar a falar, acho que tem alguém trabalhando aqui pra cima, gente. Tão ouvindo? E todas as vezes que eu vou gravar um vídeo pra falar coisa séria com vocês, é desse jeito. É avião, é caminhão, é construção, gente. Mas a gente não vai deixar de gravar, não. A gente vai falar isso aqui, porque isso aqui é muito importante. Eu planejei isso aqui pra vir conversar com vocês. Eu falei, puxa vida, eu preciso levar isso pro pessoal, pra quem é mãe. Então isso aqui é muito importante. Então a gente vai falar com batuca ou sem batuca, a gente vai falar isso aqui hoje. Nem que eu tenha que falar mais alto que esse barulho, mas a gente vai conversar sobre isso. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como manter a rotina de família sem estresse. Aí você deve estar perguntando, ah, é uma loucura, gente. Tem como mesmo manter uma rotina de família sem se estressar, sem estresse? Sim, é possível sim. Independente se você é mãe de primeira viagem, se você é mãe de dois, mãe de três, mãe de quatro, mãe de cinco. Independente disso, é possível sim ter aí, manter uma rotina de família sem estresse. E é sobre isso que a gente vai falar. Eu tava pensando muito nisso esses dias. Eu sempre falo muito aqui das experiências que eu tenho com vocês. E eu já sim tive muito estresse por conta de rotina, por conta dos afazeres e tudo mais. E o que é que eu fiz pra sair desse estresse, né? Da rotina, esse estresse dos afazeres, das tarefas, né? Aquela coisa doida que toda mamãe passa, né? Que toda pessoa que tá ali naquela rotina passa. E é sobre isso que a gente vamos falar hoje nesse vídeo. Então, antes de começar o vídeo, óbvio, se você ainda não é inscrito aqui no canal, gente, se inscreve, bem rapidinho, nesse botão vermelho que tem aqui embaixo, inscrito, inscrito. Clica aí, se inscreve, vem fazer parte da nossa família, trocar experiência. Aproveita, segue a gente lá no Instagram, que é esse que tá aparecendo aqui, ó, depois desse vídeo. Também vou deixar aqui na descrição pra ficar mais fácil o linkzinho lá do Instagram pra você ir pra lá direto, pra gente bater um papo mais de perto por lá, ok? E assim, gente, resolvi gravar esse vídeo aqui pra vocês. Porque assim, como eu sempre tô conversando com muitas pessoas, aconselhando, né? Inclusive, muitas pessoas vêm lá no meu Instagram pra pedir conselho, porque se sente sobrecarregada, acabou de ter filho, não tá sabendo lidar com a rotina, ou então acabou de casar e não tá sabendo lidar com a rotina. Enfim, é um turbilhão, né? Então, como eu converso com pessoas, eu tô conversando com pessoas sempre, aconselhando pessoas sempre, eu já vi pessoas adoecerem por conta da rotina. Eu já vi pessoas surtarem por conta daquela, sabe, daquela rotina, daquela correiria de você ter que fazer isso. E eu preciso cuidar da criança, eu preciso fazer tarefa, eu preciso limpar a casa, eu preciso fazer almoço, eu preciso limpar o hotel, eu preciso fazer a feira, eu preciso fazer a comida. É muita coisa. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Vamos colocar o espinho no Z hoje, tá? Pra gente poder aí ter uma rotina, né? Pra poder manter uma rotina aí de família tranquila, sem estresse, na paz. Sabe aquela rotininha gostosa de se ter? Não é aquela coisa de, ai meu Deus, começou segunda-feira, começou a loucura. Não, começou a segunda-feira e uma rotina tranquila, tudo tranquilo. E eu vou mostrar pra você que é possível. Pra quem já acompanha aqui no canal, sabe que aqui em casa somos eu, Giovanni e o Arthurzinho. Arthurzinho de cinco anos, né? Acabou de fazer cinco anos agora em abril. Então, pra quem já acompanha aqui, sabe que somos nós três. E que é assim, a rotina aqui é a rotina que tem mesmo, né? Assim, em todas as casas, né? Com criança pequena. Que é ir pra escola, fazer tarefa, fazer almoço. Esse barulho tá terrível. Mas foca aqui, gente. Tarefa, almoço, roupa, quintal, leva a criança pra passear. E a gente ainda tem cachorro também. Então, cuida do cachorro. Aí tem as plantas do Giovanni, né? Que na verdade é ele que cuida, mas ele tem as plantas que cuida. E aí, no final de semana também, a gente tem os nossos trabalhos na igreja. O Giovanni faz faculdade, o Giovanni trabalha fora. Eu, embora passo mais tempo em casa, mas eu também trabalho. Mas assim, o meu trabalho é mais flexível, né? Porque é com horário marcado. Eu atendo os meus clientes com horário marcado, bem tranquilinho. Procuro fazer isso até nos horários, normalmente com o Giovanni, não, por exemplo. Que o Arthur está na escola, ou num período da manhã, assim, bem rapidinho. Dá pra marcar um cliente ali, bem rapidinho. Então, assim, tem aquela rotina. E tem várias coisas pra ser feita, sabe? Durante o dia. Se eu parar aqui esse vídeo agora e caçar alguma coisa pra fazer, sempre vai ter alguma coisa pra fazer. Serviço vai ter todos os dias. Tarefa de casa vai ter todos os dias. Não adianta fugir. E quanto mais você caça, mais você encontra. E tem uma coisa que eu aprendi com a minha mãe. Que, na verdade, a gente é em três irmãs. E a minha mãe sempre falou uma coisa pra mim. Que lá atrás, eu muitas vezes não coloquei em prática. Mas hoje, eu vejo, né? Hoje, depois que o Arthurzinho veio pro mundo. E aí, a gente, né? As tarefas de casa aumentaram, né? Então, assim, a rotina, né? Aumentou. Tem agora mais coisas pra fazer. Como escola. Como você ter que levar no médico. E tudo isso, né? Que uma mamãe tem aí dentro da sua rotina. Uma coisa que a minha mãe sempre falou pra nós três, né? Eu e minhas irmãs. Lá atrás, eu não levei tanto em consideração. Mas hoje, faz total sentido, gente. Ela sempre dizia assim, né? E diz até hoje, na verdade. Faça aquilo que é prioridade. E eu quero muito, de verdade, que vocês gravem isso aqui. Vocês que têm uma rotina de cuidar de filhos, de esposo, de casa. Ou até também, você que também trabalha fora. Mas aí, tem essa rotina também, quando você chega. Eu quero muito que você grave isso aqui, de verdade. Porque isso aqui é o que vai fazer a diferença na sua vida. Na sua rotina, no seu dia a dia. Faça aquilo que tem prioridade. E por que que eu tô falando isso aqui, gente? E antes eu não entendia. Mas assim, hoje eu entendo. O barulho. Mas eu já entendo, gente. A gente, que é mulher, a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. Às vezes a gente até planeja, por exemplo. Ai, amanhã eu vou fazer tal coisa. Mas quando chega amanhã, quando vê, a gente já tá lavando cozinha. Lavando banheiro. Lavando roupa. Ai, eu já tô lavando roupa, já vou lavar o quintal. Ai, a criança chama. Ai, você vem. Ai, você faz almoço. Ai, você dá comida. Ai, você troca fraco. Quando você vê, você fala assim, ó. Sabe? Tipo, estressadérrima. Por quê? Porque você não fez aquilo que era prioridade. Sem mentira nenhuma, gente. Tem dia, aqui, vou falar por mim agora. Tipo, dá um exemplo. Segunda-feira, limpei a casa. Tipo, limpei toda a casa. Na terça-feira, eu não quero nem olhar pro rodo. Na terça-feira eu levanto. Na maior paz. E penso. Hoje a minha prioridade é só o almoço. Vou fazer só o almoço. E vou cuidar do ar cruzinho. Por exemplo, entendeu? Porque eu já fui daquelas de... Ai, eu tenho que fazer almoço. Eu tenho que lavar roupa. Eu tenho que lavar quintal. Eu tenho que lavar tapete. Eu tenho que... Calma. Tira um pouquinho o pezinho do acelerador. E faça aquilo que tem prioridade. O que tem prioridade pra você. Ai, eu amamentei a noite inteira. E... Puxa vida, agora de manhã o meu filho tá dormindo, mas eu tenho um monte de coisa pra fazer. Vai tirar um cochilinho, sabe? Dá uma descansadinha. Calma. Porque serviço, gente. Uma coisa que eu aprendi é que serviço todos os dias vai ter. Se procurar, tem. Se eu sair daqui agora e ir lá procurar, tem, gente. Tem serviço. Só que eu não vou ficar me estressando, tendo uma rotina estressante por conta de serviço. Porque amanhã eu vou me estressar de novo. Depois de amanhã, de novo e de novo e de novo. Então, hoje eu faço o que tem prioridade. Por exemplo, eu tiro o dia. O dia da semana. Ai, hoje eu vou limpar só os quartos, por exemplo. Então, eu vou lá e limpo só os quartos. Não vou, não. Você pensa que eu saio lá, limpei os dois quartos. Ai, já vou passar ali na sala. Já vou passar ali na varanda e já ponho a roupa. Não. Quando eu penso, é só os quartos. É só os quartos. Hoje eu sou assim. Amanhã, eu limpo a sala e a varanda. O almoço, né? O almoço é todos os dias a gente tem que fazer. Almoço, né? Janta. O café da tarde. É uma coisa que todos os dias a gente tem que fazer. Não tem como escolher os dias. Mas se você vai limpar uma sala, se você vai limpar um quarto, se você vai limpar um banheiro, sabe? Lavar um banheiro. Você pode escolher o dia que você quer fazer. Ai, eu vou lavar o banheiro. Hoje, na segunda, eu lavo um banheiro. Amanhã, terça, eu lavo um outro banheiro. Por exemplo. Ou hoje eu vou lavar os dois, mas eu só vou fazer isso. Não vou, não vou... Hoje não vou... Por exemplo. Ai, não vou faxinar a sala hoje, não. Sabe? Dá uma desaceleradinha, sabe? Tira um pouquinho o pé do acelerador. Vai com calma. Ai, hoje eu vou cuidar só da roupa. Sabe? Tem dia aqui em casa que a gente lava a roupa separado, por exemplo. Ai, eu pego um dia e falo assim, hoje eu vou lavar só a roupa. Ai, eu vou lá, ponho a roupa do Arturzinho na máquina, tal, estendo, ok. Vou lá e coloca a nossa, sabe? Eu tirei o dia pra fazer isso. Sabe? Então, como que eu posso ter uma rotina de família sem estresse? Vendo aquilo que é prioridade. Organizando as prioridades. Nossa, minha mãe falou tanto isso pra gente, sabe? Faz aquilo que dá pra fazer. O que não dá pra você fazer hoje, você faz amanhã. Porque o serviço todos os dias vai ter. E assim, às vezes a gente fica tanto ali, sabe? Na faxina, na rotina, na faxina, na rotina, sabe? E às vezes a gente perde algumas coisas boas, né? De brincar com as crianças, por exemplo, né? Que a gente precisa também. A gente tem que encaixar isso daí na nossa rotina. Brincar um pouquinho com eles. Dar atenção pra eles. Então, tem tudo isso. E às vezes a gente perde. Porque eu já fui muito assim com casa. Tipo, muito, sabe? Tipo, neura da limpeza mesmo. Tipo, arrem, 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 arrem. Todos os dias. Todos os dias eu tenho que tirar pó. Todos os dias eu tenho que varrer. Todos os dias eu tenho que passar pano. Sabe? Calma, vai devagar. Que é possível. Você vai ver que é possível, sim, você ter aí uma rotina sem estresse. Uma rotina, sabe? Sem você precisar do IC. Sempre você precisar... Ai, tem que tomar um calmantinho porque eu tô estressada. Sabe? Assim, dá pra você levar aí tranquilo, numa boa. De verdade, gente. Isso aqui é de todo o meu coração mesmo. Porque eu sei que tem muita mamãe, muita mamãe estressada, doente, sabe? Muita... Por conta da rotina, sabe? Não tá feliz com aquela rotina. E isso não é legal, sabe? Porque, poxa, a gente tem uma casa pra morar. Se a gente tá lavando louça é porque a gente tem ali, né? Não tá faltando nada pra gente. Se a gente tá lavando um prato é porque a gente comeu naquele prato, sabe? Então, assim... Eu acho que tudo é uma questão, assim, de a gente ver os lados positivos também, né? Ainda tem essa de você conseguir enxergar o lado positivo de tudo isso. Então, assim, é... Ai, mas hoje eu tenho que lavar o carro. Graças a Deus você tem um carro, né? Pra você poder andar, sabe? Ai, hoje eu preciso lavar minha moto, minha bicicleta. Mas você tem ali aquela bicicleta, aquela moda. Enfim, gente. Eu acho que, assim, tudo é questão de prioridade, sabe? O que é que eu vou priorizar hoje? Claro que os nossos filhos a gente tem que priorizar todos os dias, né? E o almoço não tem como a gente ficar sem comer. É uma coisa que tem que estar ali na rotina de todos os dias. Mas as outras coisas a gente pode, sim, ver em qual dia a gente vai fazer isso. Qual dia vai ficar melhor. Sabe, é tipo... Ai, hoje o meu filho teve um médico hoje. Eu vou focar nisso, sabe? Ah, o médico é de manhã, então dá pra mim de manhã e de tarde eu faço mais alguma coisinha. Dá? Dá, ok. Mas nada que vai te deixar estressado, sabe? Não queira se encher de coisas pra fazer, sabe? Para de querer dar conta de tudo. Faça aquilo que é prioridade, sabe? Porque dar conta de tudo, estressa. Dar conta de tudo, vai te adoecer. Dar conta de tudo, sabe? Vai te tirar daquela coisa gostosa. Porque a rotina não é uma coisa ruim. Eu, pelo menos, eu amo. Eu sempre falo pra vocês. Ai, eu amo cuidar da minha casa, eu amo fazer as coisas. Mas é por isso. Eu não sou mais aquela doida, aquela neura, sabe? Não, hoje é tudo tranquilo. O que dá pra fazer hoje, dá. O que não dá pra fazer hoje, eu vou fazer amanhã. Igual hoje. Hoje eu tirei o dia pra lavar lá fora. Tava precisando lavar lá fora. E hoje eu tirei o dia, organizei minha lavanderia, lavei o quintal, passei pano ali na área. Hoje eu fiz isso, sabe? E agora eu tô aqui gravando pra vocês, conversando com vocês. E daqui a pouco, agora é... Agora é 2h48. Daqui a pouco, né? O Arthur... Daqui a pouco não, falta um pouquinho. O Arthur vai sair da escola 5 horas, eu vou preparar um café pra ele. Vou editar esse vídeo aqui rapidinho, subir ele pro canal, sabe? E isso foi o que eu fiz hoje. Ah, e a noite eu vou pro culto. E isso foi o que eu fiz hoje, sabe? Assim, nada de querer fazer. Tenho coisas pra fazer hoje? Tenho, mas eu não vou fazer. Porque hoje eu fiz aquilo que era prioridade pra mim. Então, organize as suas prioridades. Sabe? Independente se você... Igual eu falei, independente se você é mãe de primeira viagem, se você é mãe de 2, 3, 4, 5. Se você é casada ou não. Ou se você mora com seus pais ainda, mas você ainda tem... Mesmo assim, né? Você tem aquela rotina de cuidar das suas coisas, do trabalho, da faculdade. Ou só de ajudar a sua mãe aí a cuidar da casa. Enfim, todos nós temos as nossas rotinas. E todos nós, em algum momento, nos estressamos por conta disso. Mas o segredo é organizar as prioridades. Fazer aquilo que é prioridade. Aquilo que eu preciso fazer hoje. Ok? Então, é esse o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça... Não esqueça não. Não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E ativar o sino, gente. Tem um sininho aqui, ó. Clica nele. Coloca todas as notificações. Porque quando tiver vídeo novo aqui no canal, você vai ser notificado. Tá bom? Deixa aquele like, like, like pra mim. Tá bom? E comenta aqui embaixo se em algum momento você já se estressou com a rotina. Porque eu quero saber. Eu tenho certeza que sim. Tá bom? Um grande beijo no seu coração. E que Papai do Céu te abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau!